Música E aí galera, beleza? Aqui é o Aluguin, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Skyward aqui no canal galera Seguinte, eu ia trazer pra vocês um vídeo super legal com uma skin muito da hora Mas o Minecraft não atualizou a minha skin, eu não sei porquê Então vamos jogar aqui Skyward com a minha skin normal mesmo E vamos aí tentar ganhar algumas partidinhas e bater um papo né galera Deixa eu pegar aqui uma sala, vamos lá pegar aqui o kit vida extra pra gente ter mais tempo pra conversar Porque eu sou muito noob e eu provavelmente vou morrer muito rápido Seguinte galera, eu tenho algumas coisas pra conversar com vocês Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o tempo que vocês estiverem assistindo esse vídeo E aí, tudo certo? Seguinte galera, minha vida tá muito corrida esses tempos, eu queria falar isso pra vocês Eu voltei de aula já, vamos fazer um mês já E a partir de amanhã voltam as minhas provas Eu tenho prova todo sábado, 8 horas da manhã E são 4 ou 5 provas por sábado galera Então vocês imaginam como é que tá a correria da minha vida Eu não tô tendo muito tempo pra poder me dedicar ao canal Não tô tendo muito tempo pra ler comentários Então me perdoem por causa disso galera Mas são só mais alguns meses até as férias E aí tudo vai ficar tranquilo E eu vou poder trabalhar bastante pra trazer um conteúdo super fera pra vocês no canal E também outros novos projetos galera Mas enfim, vamos bater um papo Eu gosto de fazer esses vídeos Skyward assim, mais descontraídos Pra gente trocar uma ideia, bater um papo Como é que anda a vida de vocês O que vocês estão achando do canal esses dias Eu tô me esforçando demais pra conseguir postar 2 vídeos todos os dias no canal galera Vocês podem ver que, sei lá Acho que eu já tô mantendo essa frequência de 2 vídeos por dia Há talvez uns 2 meses Sem faltar 1 dia Então, todo santo dia tem vídeo ao meio dia E às 6 horas da tarde galera Se vocês chegarem no canal nesse momento Vocês podem ter certeza que vai ter um vídeo novo esperando por vocês Então, eu quero saber de vocês o seguinte galera Eu vou ler todos os comentários desse vídeo Eu não tô tendo tempo pra ler muitos comentários esses tempos Porque como eu disse, minha vida tá muito corrida Mas se esse comentário tiver 5 mil comentários Eu vou ler todos do mesmo jeito O que vocês estão achando do canal galera? Vocês estão achando as novas séries legais? Vocês querem alguma novidade? Vocês têm alguma crítica a fazer? Alguma sugestão? Fiquem à vontade pra falar sobre isso aí embaixo nos comentários Porque é muito importante galera Pra quem produz conteúdo pro YouTube né Os Youtubers Terem o feedback de vocês inscritos Aquele cara Achei que ele ia fazer uma ponte pro meio Mas ele parou no meio do caminho Eu vou tentar chegar Até o balão rapidão Porque daqui eu pego a espada de diamante Desço pro Fist Então Eu pego os itens lá do Fist Bom, sobre o servidor galera O que que eu tenho pra falar pra vocês? O servidor é uma coisa que eu dedico muito meu tempo É algo muito especial pra mim Muito importante E as vezes acontecem coisas que sim Eu fico triste Gostaria de poder trazer mais novidades no servidor Mas não é fácil É bem complicado Mexer com essas coisas de programação e tal Então em breve terão novidades no servidor galera Vocês que gostam de jogar aqui Podem ter certeza Que em breve nós teremos novidades Vai ter aí um novo mapa de Skyward Sendo lançado muito em breve O lobby de Skyward também vai ser Nossa meu Deus do céu Tomei um raio aqui que doeu O cara chegou ali embaixo galera Caraca, tem um cara ali embaixo Eu tenho uma espada de diamante Só que eu tô com pouca vida Eu tenho que esperar um pouco Então vai ter novidade Vai ter minigame novo em breve galera Fiquem tranquilos quanto a isso Ok Eu preciso achar um jeito de descer Meu Deus tem dois caras ali Deixa eu ver se consigo jogar aquele cara pra baixo Eita pega O cara tá lagado O cara tá lagado Nossa o cara tá lagado pra caramba né Não é pouquinho lagado não Não é pouquinho lagado não galera Eu matei o cara Beleza mano Vocês podem ver que eu tô com um nome nada a ver Tipo Tico Zueiro Nada a ver mano Mas beleza galera Consegui matar esse cara aqui Só nas flechadas E ele já me deu aqui capacete de ferro Temos aqui quatro diamantes E tem um cara aqui invadindo meu fist Cê tá louco Cê tá louco Cê tá louco Cê tá loucão Eu tenho espada de diamante aqui mano Boa galera Beleza Deixa eu comer aqui Porque eu tô com uma fome baixa E tem outro cara ali vindo Meu Deus Flechada nele Flechada nele Flechada nele Flechada nele Matei Matei mais um Meu Deus do céu Tem outro aqui Tem outro aqui Quatro caras de uma vez Não é possível Não é possível Quatro caras de uma vez galera Olha o chat Olha o chat Olha o chico zoeiro fazendo a limpa Quatro kills galera Meu Deus do céu O que é que acabou de acontecer? Caraca velho A gente matou demais galera A gente matou metade dos players Em tipo Sei lá mano Dez segundos Caraca pera Eu quero fazer uma bota de diamante Com esses diamantes aqui E eu quero fazer também Um peitoral de ferro Eu não vou ter ferro suficiente Pra fazer uma calça Mas tudo bem A gente já tem bastante armadura Eu não tenho nada Pra poder encantar meus itens Então Eu vou aproveitar E vou procurar Nesses baús aqui Um pouco de massa dourada Porque eu acho que deve ter Ô louco Que essa água caindo Ele tem dois caras lá em cima Meu Deus do céu Aqui tem massa dourada E flecha O que é bom Não Massa dourada vem pra cá Massa dourada vem pra cá Eu quero que a massa dourada Fique aqui E o que foi o lixo A gente joga lá dentro Beleza Lixo 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 Beleza Vamos pegar todos os baús daqui Vamos limpar o fiche Eu não quero que ninguém roube os itens daqui Ah na verdade Tem baú dos dois lados Então eu tenho que olhar naquele baú ali Que eu acho que eu Passei sem perceber ele Ok Pega essas coisas aqui E acho que aquele do outro lado Alguém já pegou Não sei Deixa eu dar uma olhada ali Rapidão Pra ver Aqui tem flash ainda Beleza Bom então Peguei tudo de bom que tinha ali Galera Agora Esse chapéu aqui Esse capacete Eu jogo fora Essa massa dourada Eu como pra enfrentar os inimigos E eu acho que a gente vai conseguir Vencer essa partida galera Eu peguei o kit da vida extra Eu acho né Mas talvez não seja necessário Não Talvez seja Eita pega O que é isso aqui mano Você tá loucão Você tá loucão tio Você tá loucão Beleza Eu matei um cara que tinha vida extra O que é isso Sai daqui Sai daqui Sai daqui Nossa eu matei outro Caraca velho Eu já matei seis galera Meu Deus do céu velho Pode vir Tem um cara lá em cima Pode vir Pode vir Eu vou subir galera Eu vou subir lá pra cima Não Não dá pra subir lá pra baixo Eu vou subir aqui pela água Olha o cara descendo ali galera Olha o cara descendo lá Acertei uma flecha nele Beleza Eu vou fazer o cara voltar lá pra cima Ok Ele provavelmente vai tentar tirar aquela Ai a flecha vindo aqui Que loucura mano Olha essa flecha Volta pra mim Beleza Bom eu tenho 30 flechas O cara tá ali tentando fazer algum paranauê louco A flecha não consegue alcançar ele Nossa ele fechou o buraco Nossa a flecha pegou em mim Beleza Bom vamos fazer um parkour então galera Já que a gente não consegue subir lá porque o cara tampou a água Vamos pegar blocos e vamos subir aqui fazendo um parkourzinho galera Mano essa partida tá muito frenética Fazia muito tempo que eu não jogava uma partida tão frenética como essa galera Sério mesmo A gente matou 4 caras uma vez Depois vieram 2 Matamos 2 Caraca mano Beleza O cara não tá me vendo galera Será que eu consigo pegar aquele cara só na flecha? Mais uma Nossa eu matei mais um Caraca galera Matamos 7 Faltam 2 Se eu matar os outros 2 eu mato 9 9 de 12 é muito Eu acho que eu nunca matei tanto cara assim galera Acho que o meu recorde foi naquele vídeo Skywalk Eu ganhei em menos de 2 minutos Que eu matei se eu não me engano 7 Ou talvez foram menos 7 ou 6 Eu não lembro agora Vixe não faço a menor ideia Beleza É só eu matar mais um que eu provavelmente vou bater meu recorde Tem um cara ali embaixo Tem um cara ali embaixo Cadê ele? Eu tava vendo o nome dele galera Ah ele morreu Putz Agora eu preciso matar esse último cara Pra bater meu recorde Ele não pode Se matar Por favor não se mate Eu quero te matar Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ok Ali não tá Cadê o cara galera? O nome do cara é Bart 2 Cadê o Bart? Ali tem um monte de table Onde é que ele tá? Ué mano Cadê o cara? Eu vou pra cima do balão Assim eu posso ter uma visão um pouco melhor do fist Vamos ver se ele tá ali no fist Com o zoom Hum Eu acho que ele não tá no fist não galera Tinha uma lava ali que o cara se matou Agora Onde é que tá esse outro cara? Esse tal de Bart Eu vou continuar seguindo os caminhos aqui Talvez Nossa quase que eu me mato aqui já né? Só não vai se matar Talvez ele esteja tipo na ilha dele ainda Talvez ele não saiu da ilha dele Ele falou assim Luguin deixa eu ganhar Putz cara Como é que ele sabe que sou eu? Primeiramente Como assim? Acho que é porque eu matei todo mundo E os caras desconfiaram do meu nome Que é Tico Zueiro Ok galera Apesar de eu estar com a minha skin pra vocês Pra eles eu tô com outra skin Então Não sei como que eles me descobriram Deixa eu perguntar aqui Cadê você Bart safado? Eu vou achar ele galera Eu vou achar o Bart safadão Olha só Ele deve estar na ilha dele Eu tenho quase certeza Que ele tá na ilha dele Galera Será que ele tá se escondendo? Se ele estivesse se escondendo Olha o que ele falou Tô com minha família assim Que cara maluco velho Meu Deus Beleza Ai vou continuar por aí galera Eu acho que eu tenho uma chance melhor De encontrar ele Se eu estiver Na ilha Do balão Ao invés de estar em cima do balão Então vamos fazer o seguinte E não tem caminho aqui Vamos continuar pra lá Vamos achar um lugar bom E vamos descer Tá complicado De achar o Bart Caraca galera Será que não tem algum Não tem algum jeito De eu encontrar coordenadas? Acho que não né Acho que eu vou ter Ele tá no balão rosa Me deram uma dica aí Agora qual que é o balão rosa? Tem aquele balão rosa ali E tem Esse aqui não é rosa né Esse aqui é meio roxo Então De acordo com o cara Ele tá naquele balão ali Não sei galera Vamos continuar procurando Pelo Bart Que eu vou matar ele Para ganhar De boa Tem caminho pro balão rosa? Não tem Se eu não encontrasse ele Ai nossa Não 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 acredito Meu Deus do céu Eu me matou Nossa Que estúpido galera Que estúpido Eu não acredito que eu fiz isso Eu não acredito Nossa Eu não acredito que eu fiz isso Ok Pelo menos Eu tinha vida extra Caraca galera Eu mato Ah não O cara mata sete Para depois Se matar igual bosta Tô parecendo o Cásio Meu Deus galera Agora eu fiquei decepcionado Comigo mesmo Agora eu fiquei decepcionado Comigo mesmo Mas não podemos desistir né Mano Esperança é a última que morre Espero que ele não me jogue Uma flechada do nada Esse Bart Safado Que eu ainda vou pegar Esse cara Eu ainda vou pegar Esse cara Porque essa partida aqui Eu quero ganhar galera Eu quero ganhar Será que o Bart Tá por ali? Se os caras falarem No balão rosa Esse é o balão rosa Pelo menos Se eu não for Daltonico Esse é o balão rosa Não tem nome dele Nenhum lugar Ele pode estar Se escondendo no shift Putz É o Bart Por que o Bart Não vem me enfrentar? O Bart Vem me matar Ele fica parado Eu não gosto de Procurar os caras Eu gosto de caras Que vem pra cima Eu acho isso aí Mais emocionante Bom Vamos lá Pra cima dele Eu tô procurando Galera Eu tô procurando Ele falou que não é muito bom Ah ele tá aqui em cima Ô Bart Safadão Tudo certo aí Com você? Tudo certo aí Bart Safadão? Tudo certo aí Bart Safadão? Você tá meio preso aí Moço? Você tá meio preso aí? Tá meio difícil aí? Como é que vai a vida? Como é que vai a vida aí Bart Safadão? É isso aí galera Matamos o Bart Totalizando Acho que Sete Ou oito Acho que foram oito eliminações Ali no chat tá Uma eliminação passiva E sete jogadores eliminados Como assim eliminação passiva? Eu acho que a eliminação passiva é quando Eu bato em um cara E ele morre pro Void Ao invés de matar De morrer Pra minha porrada Foi quando eu derrubei aquele cara No ar que flecha Então oito kills Nessa partida Galera Eu gastei a minha vida extra Igual bosta Mas de qualquer jeito Foi muito épica Espero que vocês tenham gostado Dessa partidinha de Skyward Deixem um gostei galera Vocês não fazem ideia No tamanho do incentivo que dá Quando vocês deixam Vários gosteis no vídeo Eu fico muito feliz mesmo E também De ler os comentários de vocês Eu também fico muito feliz Então eu vou ficando por aqui E vejo todos vocês No próximo vídeo galera Falou! Tchau! Tchau! Tchau!